Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou trazendo uma receitinha aqui, vou fazer uma salada, uma salada tropical, muito deliciosa, espero que vocês gostem desse vídeo também, vamos lá, preferir comigo. Então essas verduras aqui que eu vou usar nessa salada, vamos lá? Vou pegar minha pecinha, é bem rápido mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Música Eu já passei todas as verduras que eu vou usar nessa salada naquele mini processador, vê como ficou, que maravilha. Aí agora a gente só vai misturar. Misturou tudinho, vamos agora colocar o alface, que eu cortei ele em tirinhas, o coentro, para dar um toque, e continuamos misturando. Aqui está a salada pronta, espero que vocês tenham gostado, desse jeito que eu faço essa salada aqui, a família toda gosta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu peço a vocês que compartilhem, se inscrevam no canal e deixem seu like. E até o próximo vídeo.